Para resolver uma brecha nas regras contra a disseminação de discursos de ódio e conteúdo violento, o Twitter atualizou suas políticas. O objetivo é proibir o compartilhamento de links que levem para conteúdos que promovam esses temas. Atualmente a plataforma tem regras para proibir conduta violenta nos tweets. No entanto, as normas não se estendiam ao conteúdo anexo às mensagens. Assim, os usuários infringiam as diretrizes da comunidade com links para sites com o conteúdo proibido pela rede social. Com a nova política, o Twitter pode impedir que URLs específicas sejam compartilhadas na plataforma. Além disso, a empresa pode suspender contas que compartilham esse tipo de conteúdo com frequência. A medida já entra em vigor amanhã.